Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um som Eu nunca caí nas suas somas lindas de amor Aquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo agora, a Deus te liberar Não mudarei cinza de rosa E eu nunca caí nas suas somas lindas de amor Aquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo na noite ideal A noite ideal A noite ideal A noite ideal Ela dormiu no calor dos meus braços Bom demais Bom Parabéns, meus queridos Gente, pera, pera, pera só um pouquinho Amém Amém